Yuri vence, gente, a prova do fazendeiro antecipada, mas ele não esperava por essa. Pra quem acompanhou, gente, na manhã, pessoal, desta quarta-feira, pessoal, os peões foram surpreendidos. Como de sempre, né, gente, Adriana Galisteu reuniu todos que estavam ali na sala e também os peões que estão na roça, gente, para mais uma prova do fazendeiro. Luana, Yuri e também Juninho, que foram, né, gente, para a roça. Então, tiveram que descer para o fazendão para cumprir, gente, mais uma etapa. E a prova do fazendeiro aqui foi uma prova antecipada, gente. Adriana Galisteu explicou, gente, para o público em gravação, dizendo que agora é reta final. Então, a prova do fazendeiro teve que ser antecipada, porque ela explicou agora é modo turbo, porque já, já vai acabar. Então, eles desceram para uma prova, gente, uma prova que exigia bastante agilidade, gente, e também força, pessoal. E quem se deu muito bem nesta prova aí, pessoal, foi o participante Yuri. E Juninho foi o pior, gente, nesta prova. Ele estava muito cansado e acabou desistindo dessa prova. Luana foi a segunda melhor. E então, pessoal, o fazendeiro da semana voltou aí, gente, todo orgulhoso com seu chapéu. A volta para a sede de Yuri foi triunfante. Colocando, gente, Albert em maus lençóis. Pessoal, isto mesmo. Quando ele voltou aí, gente, desta roça, voltando fazendeiro, Adriana Galisteu explicou para todo mundo que agora é reta final e modo turbo, gente. Ia ser uma eliminação antecipada, muito rápida. Agora, gente, que estamos há praticamente um mês, né, gente, menos de um mês para acabar o reality, vai ser tudo adiantado, antecipado, gente. Então, ninguém esperava aí, gente, uma surpresa, pessoal, para o fazendeiro, o Yuri. Adriana Galisteu explicou tudinho e disse assim, Yuri, agora você vai ter que indicar alguém direto para a roça. E todo mundo, pessoal, ficou sem entender. O Yuri questionou a apresentadora dizendo assim, mas como? Adriane, já estão na roça aí o Fernando, o Juninho e a Luana. Calma aí, Yuri, vou explicar tudinho para vocês. É que agora é semana turbo. Então, você vai ter que indicar uma pessoa direto aí para essa roça. Não pode ser quem está na roça. Tem que ser outra pessoa. Não deu outra, gente. O Yuri não perdeu tempo, não mediu as palavras e já jogou, gente. Sabe quem para essa roça? O Albert colocou o tiozão direto na roça de semana que vem. Dessa semana, praticamente, que vai acontecer na sexta-feira, pessoal. Logo após, na quinta-feira, amanhã. Logo após, ainda, gente, mais uma eliminação. Então, gente, Albert ficou indignado. Não gostou, gente, aí da indicação do fazendeiro. Ficou intimando, gente, Yuri, chamando ele de fraco. Então, pessoal, o Yuri tinha que fazer um discurso porque queria colocar, aí, gente, o Albert nessa roça antecipada. Então, o Yuri teve um minuto para dizer assim. Ele disse... Então, Adriane, vou colocar uma pessoa que merece ir para a roça e não voltar mais, ir embora. Essa pessoa é muito mal educada, sem educação, tem zero antipatia com as pessoas e muito preconceituoso. Homofóbico, agressivo com as mulheres e agressivo com os animais, principalmente. Jogando na cara dele, né, gente, o que ele fez, essa polêmica envolvendo o bezerro. Ele disse assim... Eu acho, Adriane, que uma pessoa que não consegue conviver nem com os animais vai saber conviver com os seres humanos. Então, eu acho que ele tem que ser eliminado pelo público. O Brasil está vendo o que ele fez com o bezerro, disse, gente. O Yuri, grandão para cima, aí, pessoal, do Albert. Então, colocou ele direto para essa roça, gente, que vai acontecer amanhã, gente, aí, em mais uma eliminação da fazenda, pessoal. E vocês, gente, o que acharam, aí, da indicação surpresa, né, gente? Essa formação de roça antecipada, mesmo com o peinhão já na roça, mas já tem o próximo peão, aí, gente. Que é o Albert, que vai estar na próxima quinta-feira na roça, depois da eliminação de um dos três, né, gente? Aí, Luana, o Fernando ou o Juninho. E vocês, gente? Quem vocês querem também que seja eliminado dessa roça que já está formada, né? Juninho, Fernando ou Luana, comente aqui abaixo. Após tudo isso, gente, o Albert ficou indignado com a produção, dizendo assim... Como é que pode eles fazerem uma coisa dessa? Eu acho que essa produção está passando pano para ser G4. Não é possível. Já tem três peões na roça que vai ser eliminado amanhã um deles. E eu já estou na próxima roça. Eu acho muito injusto isto. Eu vou recorrer. Vou falar com o Carelli. Disse ele, gente. E não demorou outra, gente. Carelli já respondeu ali na cara dura ali, com um aviso sonoro, gente, no telão. Dizendo assim, peões da Fazenda 16. É proibido ameaçar qualquer intuito aí com a produção do programa. E por conta disto, Albert, você vai ficar sem piscina e sem água quente por 48 horas. Até a próxima formação da roça, gente. Que feio, né, gente? Aí, Albert acabou afrontando aí, gente, a produção do programa. Principalmente aí o grande diretor do reality, o Carelli, gente. E vocês, o que acham disto, gente? Muitas pessoas estão, né, gente, aí surpresas, né? Com a atitude do Albert. Ele era totalmente diferente do que está agora. Segundo ele, gente, ele acha que está abafando. Que está mudando tudo o jogo. Está mudando todo o direcionamento aí, né? A gente dá do jogo colocando outras coisas no eixo. Como ele mesmo acha que é o grande jogador desta Fazenda, dessa edição, pessoal. E o pior, né, gente? Pra ele, por mais que muitas pessoas não esperavam. Ele já está na próxima roça direto, né, gente? Nesta roça, pela indicação do Fazendeiro da Semana. Nessa prova antecipada que aconteceu agora há pouco. Então, está na roça. E vocês vão eliminar aí, gente? O participante, o peão Albert. Deixa aqui nos comentários. Vale ressaltar, né, gente, que nesses últimas horas, nesses últimos momentos, né? Nesses últimos dias, ele tem gerado muito assunto e muita polêmica, né? A pessoa ainda mais depois que ele ficou xingando, né, gente, aí, o bezerro. Sendo que o bezerro era muito chato e muito agressivo com ele. Dava cabeçada, segundo ele. E também a polêmica envolvendo o Yuri, né, gente? A Yuri deu troco aí, né? Pessoal praticamente no Albert, colocando ele direto na roça. Depois que os dois tiveram uma treta muito feia. Teve até, né, gente, acusações de crimes, dizendo que ele era homofóbico. E também pelas acusações, também imitando, né, gente, pra quem acompanhou nesses últimos dias. E eu quero saber a opinião de vocês. Pessoal, vocês querem, gente, aí que o Albert continue no jogo? Muitas pessoas querem que ele continue aí, gente. Principalmente o pessoal que gosta de treta, né? Querem que gere mais conteúdo na fazenda. Então, eliminando essas pessoas que são bastante barraqueiras. É capaz de cair audiência, segundo alguns telespectadores. E também, né, gente, como podemos ver, o Guilherme indicou, né, gente? E o Juninho, já que ele não faz porra nenhuma dentro do reality. Então, o pessoal também quer eliminar as plantas. Está bem dividido, pessoal. Está bem divididos. E eu quero saber a opinião de vocês aqui no nosso canal. Pra vocês que estão assistindo, comente aqui abaixo. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.